Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn e estou vencendo o meu segundo câncer. Achei aqui em casa esse rolo de fita rosa, né, de um barbante. Olha só o que eu fiz. Peguei um garfo, coloquei bem no meio, tá, com uma sobra ali, segurei bem e dei 50 voltas com o barbante, tá bom? Aí depois eu peguei, dei um nozinho ali pra juntar as duas partes, né, pra não sair nenhuma. Aí peguei uma tesoura, cortei os excessos ali que ficou e aí depois peguei mais um pedaço de barbante, agora um pouquinho maior só pra fazer a junção ali, né, coloquei um pouquinho mais pra cima pra ficar bem certinho no meio pra mim conseguir amarrar o barbante e aí ele ficou assim, ó, como se fosse um topzinho. Aí depois só retirei ele e cortei das dois lados, tá? Ali onde tava o dobradinho a gente corta direitinho e ficou assim o nosso pompomzinho. E esse foi o resultado, então, né, dos pompons lá na casinha das gurias de boneco.